Olá! Daqui Mano Manero, entusiasmado. Repara bem. Repara bem, pá, da minha biblioteca. Hã? Ontem estive a fazer aqui umas mudanças aqui em casa. Vou-te mostrar onde eu estava. Estava além, onde está aquele armário lá ao fundo. Este é o escritório. E esta é a minha biblioteca. E resolvem fazer este vídeo hoje para partilhar contigo a importância. Vou pôr aqui isto aqui no meu tripézinho. Ora cá está, vê se não cai. A importância de tu saíres da tua zona de conforto. Eu além estava confortável e dei-me algum trabalho em mudar o meu escritório para este lado. Aqui a minha secretária. Biblioteca aqui atrás de mim, como eu gosto. Isto realmente é desconfortante, mas a mente te expande. E quando a mente te expande, dá-te outras perspectivas, dá-te outras ideias que tu aplicas à tua vida, ao teu negócio e a tua vida cresce nessa dimensão. Nessa perspectiva, nessa direção. Então é muito importante que cada vez que tu te comeces a sentir mais confortável, seja através da disposição do teu quarto, através da disposição da tua sala, pequenas coisas, o caminho que fazes para o trabalho, para o teu emprego, ou seja, para onde for, se for sempre o mesmo. A tua mente acomoda-se. Então tu tens que sair desse comodismo, tens que sair dessa zona de conforto e tens que procurar alternativas para que a tua mente te expanda. E assim cresces em proporção. Esta é a minha dica para hoje. Pequenos hábitos, pequenas alterações fazem grandes diferenças na tua vida. O meu desejo é que tenhas muito, muito, muito sucesso. Podes contar sempre comigo para te apoiar nesse caminho, nesse percurso, nesse sentido. Forte abraço. Obrigado por assistires. Até ao próximo vídeo. E espero que gostes aqui da minha biblioteca. Até ao próximo vídeo.